E tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, cadê? Lazinto, Ciclades, Ida, Epagris. Aqui tem umas construções especiais, né? Deixa eu ver umas paradas. Eu não tinha me ligado nisso há um tempo atrás. Tem aqui, ó, montanha, não sei o que. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desfazer uns prédios aqui. Pra poder fazer umas construções especiais, ó. É possível construir estrutura única nesse povoado. Eu vou procurar. Aqui em Madares não tem nada que eu precise fazer. Aqui não tem nada que eu precise fazer. Aqui em Tirintia. Eu acho que eu vou dar essa cidade pra Argus. E em troca, eu quero Tebas. Porque Tebas me permite recrutar... Me recrutar esses espartanos aqui. Será que eu consigo? Dar Tirintio pros caras e conseguir Tebas? Vamos lá, Argus. Ahn, trocar território. Não, como é que eu faço? Como é que eu faço pra trocar território com você? Aliança, confederação, tratado de paz. Eu queria muito trocar o território com Tebas, mano. Eu vou felizmente falar com você. Ahn, acho que aqui, ó. Trocar regiões. Ahn, Tirinto e Tebas. Nossa, mano. Como assim? Como assim vocês não querem o território? Acho que eu vou dar dinheiro pra vocês. Vamos lá, dar dinheiro. 400. Nossa, nem diminui. Não diminui nada. 800. Nossa, não diminui absolutamente nada. Pô, e é uma troca, mano. É apenas uma troca e os caras não querem. Tá bom, então. Caguei, então. Vamos passar o turno. Aquiles quer madeira? Eu vou aceitar. Olha só, quem é esse cara, mano? Euridamo. Eles são inimigos de... Eles têm aliados militares, eles querem acesso a... Não, não vou não. Fica aí. Comerciantes de estanho. Olha só. Comerciantes de terras longínquas pedem autorização pra fazer negócio dentro das fronteiras do seu reino. Eles vendem estanho, um componente raro, mas crucial na produção do bronze. O controle de tal recurso é uma garantia de poder. Olha. Eu posso permitir o comércio ou comprar os produtos, né? Caramba. Eu vou ter tipo muito bronze durante um turno. Eu vou permitir o comércio. Eu vou ter menos 10 de influência, mas tá tudo bem. Portentos no céu. Muitas pessoas avistaram enorme bando de pássaros. Ah, mano. Olha isso. Toda vez que eu escolho alguma coisa, eu recebo um debuff em troca, tá ligado? Eu recebo um... Tipo, toda vez que eu consigo um acordo, eu recebo uma punição. Que droga, mano. Tá bom. Eu desfiz aqui o prédio aqui. Qual que é o prédio especial que dá pra fazer aqui? Eu acho que é esse prédio aqui, ó. Tem um prédio especial que dá pra fazer aqui, que eu não tô ligado. Que era uma construção... Ah! Oráculo de Apolo? Acho que era isso aqui. Acho que era oráculo de Apolo que dava pra fazer aqui. Tá, vamos tá fazendo aqui outro prédio de construção de pedra. 28 por turno. Nossa, essa daqui é muito melhor, mano. Essa daqui é muito melhor. Eu acho que eu tenho que fazer esse prédio aqui. Vou gastar 1.600 de madeira. Mas vai... É necessário. É necessário. E também preciso de comida agora, né? Comida que é muito importante. Terra arável. Pronto. Aqui também posso dar upgrade. Aqui em cima parece que não tem muito o que fazer. Em relação às outras terras. Ah, Tisbe. Vamos lá, Tisbe. Ah, olha aqui, mano. Refasteiam, que é esse prédio aqui. Só que eu preciso ter nível 3. Então os prédios especiais são prédios religiosos, pelo que eu tô vendo, né? Eu não vou fazer prédio de recrutamento. Talvez eu faça lanceiro e machadeiro. Acho que eu vou fazer, vai. Só pra suprir o que tá faltando aqui. Enquanto isso... Esses caras aqui saiam da postura de marchar. E eu vou mover eles. A guerra já acabou entre meus amigos e o pessoal daqui? Acho que não acabou ainda, né? Eu vou manter esses caras aqui. Pra poder recrutar. Essa mulher aqui... Vem aqui em Glar. E faz uns negócios aqui. Ritual aqui. Próximo turno. Cadê meu outro exército? Pera, eu tenho... Eu tenho acordos pra poder fazer, né? Herói Guarnecido. Eu tinha acordos aqui pra poder dar continuidade. Depois eu faço. Menelau tá se curando. Eu não vou poder tirar o Menelau daqui. Eu acho que eu vou... Eu queria mandar esses cavalinhos embora aqui, mano. Mas acho que eu vou ficar com eles um tempo a mais. Vamos fazer o seguinte. Eu quero recrutar novos... Escaramussadores. Eu só tenho os Escaramussadores. Eu só tenho esses aqui que são mais caros. Ou esses aqui. Mas esses aqui vão levar mais tempo. Droga. Então acho que eu não vou recrutar Escaramussadores. Que levam mais tempo. Arcos de Micenas. Depois eu vou recrutar esses caras aqui. O bom de Esparta é esse bônus que Esparta tem. De poder recrutar unidades de outras facções. Eu vou vir aqui pra Eos. E a gente já vai começar a guerra com os caras aqui de Minoa. E filar esses lugares aqui. Eu vou ter que fazer uma prece pra Poseidon. Pra poder navegar sem perder vida. Só que vai ser só no próximo turno. No próximo turno eu vou navegar pelo oceano. Pra não perder vida. E eu vou vir direto pra cá pra Eos. Enquanto isso a gente se cura aqui. Cadê o outro exército mais forte aqui em cima? Demoleão. É. Próximo turno a gente vai ter recrutado... Esses dois lanceiros aqui. Vamos passar de novo. Herói guarnecido. Rapaz. Fica guarnecido. Vamos lá. Já que incomoda tanto assim o jogo. Vamos lá. Mais dano corpo a corpo pra todo mundo. Meu grau de administração subiu. Prece de Poseidon atendida. É o seguinte, cara. Agora a gente tem um... Olha só, mano. A gente tem uma penalidade a mais agora. Agora custa... Quando a gente chegar aqui vai diminuir. Caramba, mano. A gente precisa de mais bronze agora. Isso força a gente a ruxar o jogo, né? Olha, isso aqui custa um dinheiro. Mas vale a pena ter. Mais produção de bronze. Vou comprar esse aqui. Que custa... Que custa grana. É bom esse negócio aqui. Agora é o seguinte. Já dá pra ir embora daqui. We can go home now. Eu vou precisar de bronze. Eu acho que dá pra construir mais pedra também, né? Mas vamos focar na batalha lá de cima por enquanto. Já recrutei o que eu tinha que recrutar. Vamos fazer um cerco aqui na região de Oita. E unificar a província de Males. Eita, tem um exército grandão aqui. Vamos lá. Eu posso atacar de uma vez. A cidadezinha. Acho que eu vou atacar de uma vez. Vamos lá. Zeus e Ares estão do nosso lado. Simbora. Chuva. Vamos esperar. Nevoeiro, cara. Não. Seco. Vambora. Eu podia lutar em chuva, né? Só pra ficar mais interessante. Mas não vou fazer isso, não. Cara, essa cidade é diferente, galera? Tem um rio aqui na frente. Olha que cidade diferente. Nossa, quanta lama aqui, cara. Tá bom. Eu vou... Eu vou... Vim por aqui. E por aqui. Eu vou meio que abrir dois buracos no... No exército, no... Território inimigo, né? Ahn... Espadachins... Eu acho que é bom vir por aqui. Vem os espadachins por aqui. Ahn... O general vem junto. Vem junto. Demo leão. Ahn... Cara, vou ter que dividir meu exército de um jeito aqui. Que dê pra fazer muito... Muito... Dê pra fazer uma invasão bem feita aqui, né? Ahn... Eu não queria dividir em quatro grupos. Eu queria dividir em poucos grupos. Então, eu vim aqui. Aqui. Esses caras aqui eu vou colocar junto com o meu general. Esses lanceiros aqui. Juntos. Bloca. Bloca aqui. É o seguinte. Machadeiros vem junto aqui com esses caras aqui. Beleza. Vambora. Into formation. Aqui tem arqueiro. Beleza. Vamos mandar nossos arqueiros pra cá. Pra essa direção aqui, especificamente. Pra cá. Pra cá. Vamos invadir por aqui agora. Em boa ordem. Em boa ordem. Double time. Atravessa o rio logo pra não ter problema. Eita, que deu uma travada. O que o rio faz? Lama. Lama reduz a velocidade e eficácia em combate das unidades mais pesadas. É, sem condições, né? De lutar na lama. Isso é óbvio. Jogo. Jogo quer me ensinar, galera. Lagoéu. Especialista em total war. Aqui é bom a gente mandar os arqueiros porque tem lança jovens aqui, né? E lança jovens e lanceiros. Tem pouca armadura. Ó. Stand forward against the Sparta. Legal. Tamo chegando. Tamo chegando, menino. A música é tão maneira, mano. Eu adoro a música desse jogo. É bem legal. Desafio divino. Eu posso duelar com aquele cara ali, ó. Vamos duelar com o maluco ali. As flechadas tão voando. Hungry for glory. Vamos lá. Especialista. Sons de Akiya. Advanço. Enquanto isso, os caras vão vindo pra cima. Ué, não duelou, não? A fãs tem mostrado seus municípios. Olha os caras tudo morrendo aqui, os lanceiros. Morrendo pras flechadas. Eu vou duelar com o general deles. Vem, Ares. Aê, consegui duelar com o cara. Tô duelando com o maluco. Vamos vim pra cima. Vamos vim pra cima. Eu acho que eu ganho esse duelo fácil aqui, mano. Tá cheio de inimigo dando porrada na gente, mas eu consigo ganhar esse duelo aqui. Beleza. Pra cá. Os machadeiros entram aqui. Atacar aqui. Atacar aqui. Atacar aqui. Atacar aqui. Tá dando tudo certo. Vamos atirar lá dentro com os arqueiros. Os arqueiros estão perdendo o coração. Quem é que tá fugindo aqui, mano? Quem é que tá fugindo aqui? Ah, o meu general. Vamos ativar aqui. Vamos ativar o bônus de Fear aqui. Eu queria acertar os azagareiros do outro lado, mas vai ser difícil. Será que consigo acertar? Acho que eu consigo, hein? Vamos atirar ali dentro. Como é que é, general? Aê, o cara tá fugindo de mim. Ih, o cara tá fugindo. Vai morrer. Olha! Maluco. Tá muito bonito isso aqui. Ele luta bem, mas vai perder. O cara fugindo. Vai tomar só flechadão. Vai morrer pra flechada. Ah, não morre, mano. Morreu. Tomou uma saraivada de flecha. Beleza. Agora, vamos vir pra cá. Nossos lanceiros aqui são bem mais fortes. Dá pra gente fazer um estrago bonito aqui. Beleza. Os lanceiros estão dando certo aqui. A estratégia tá... Aqui é nosso, cara. Tá na hora da gente... Marchar direto. Marchar direto. Marchar direto lá pra cima. Beleza. Esses caras tão morrendo. Acabou a munição aqui, droga. Bom, já que acabou a munição, vem pra cá. E taca a lança ali. Conseguimos aqui. Ó o charge, ó o charge. Nossa, mano. Que charge ruim. Pensei que tivesse sido um charge bom, mas... Nossa. Beleza, tem um pessoal voltando aqui. Esses lanceiros da primeira onda aqui. Essas lanças vão acabar com esses caras aqui. Minha munição tá acabando, mas eu vou entrar aqui. Mesmo assim, com os meus arqueiros. Porrada, toma. Toma, chute. Tá morrendo aqui. Vai fugir. Maluca, esses caras aguentam muito, muito tempo aqui lutando. Não é possível. Vamos à aura de medo aqui. Vamos à aura de medo aqui. Tome! A aura de medo talvez seja a única coisa que funcione aqui, né? Beleza, fizemos o... Eu acho que dá pra matar o general deles, mas não vale a pena. Vale mais a pena correr pra cá. Corre pra cá, acabar com os malucos aqui. Vou continuar perseguindo essa galera. Nossa, eu tô cansadão, cara. Minhas unidades estão tipo... Tudo no vermelho já. Eles não conseguem correr. Botar meus arqueiros aqui. Vou botar meus arqueiros aqui. Vamos usar arqueiros aqui pra conseguir lutar. Vamos usar a Aristeia. Bufa. Vem pra cima desses caras aqui com um charge. Olha isso, mano. Toma! Aí sim, cara. Muito foda. Muito foda. Aristeia regenera a vida por turno. Então isso é... Muito útil. E ele não vai morrer. E nossos arqueiros vão acertar esses caras aqui pelo lado, o que é interessante. Vem pra cima. Aqui dentro tem os caras que restaram ainda, né? Olha isso, cara. Bom, vem pra cá. Esses aqui não vão voltar. Eu acho que eles não vão voltar. Eu acho que eles vão debandar de vez. Até porque os dois generais estão mortos. Se eles voltarem, a gente vai ter problema aqui. Só diga a palavra. Vamos acabar com esse lanceiro com o escudo aqui. Caramba, a Aristeia recuperou mais da metade da nossa vida. Valeu muito a pena usar. Eu quero que os arqueiros detonem os caras que estão fugindo aqui, mano. Quero que a gente consiga cercar os caras e mate eles. Quase vitória. Aê, funcionou, mano. Aê, GG. Nem precisamos tomar o centro da cidade, GG. GG. Será que a gente exterminou essa facção do mapa? Eu acho que sim. Tivemos poucas baixas, hein? Só 200. Isso aqui é muito bom. Ahn, espoliar e ocupar? Vamos espoliar e ocupar pra recuperar a vida. Aê, destruímos Narikos. Nossa, que... Nossa, que zoado. Cliquei ali em cima. Ahn, tá bom. Esse cara aqui é inimigo? Exército neutro? É um rebelde neutro? What? Que zoado, mano. Tá bom. Deu super certo a invasão. Eu acho que eu vou recrutar mais um machadeiro. Pra gente ter. Cadê meu exército do Menelaus? Menelaus of Sparta. Menelaus é o seguinte. Precisamos vir pra cá, Menelaus. E eu tô com bônus... Eu tô com a prece de Poseidão aqui, ó. Durante quatro turnos eu não perco vida no mar. Eu não perco vida. Eu acho que é bom... Eu... Aqui tem 19 inimigos. Olha só, cara. Aqui tem 19 inimigos. É muito inimigo. Eu vou precisar de mais comida, galera. Ahn... 1% de alimento gerado por estrutura toda facção. Ahn... Acho que melhor... É melhor a fazenda. Eu vou... Eu vou bufar os alimentos, tá? A gente precisa de comida. Anquíalo, meu caro. Eu tenho que tirar ele daqui. Vamos fazer uma prece pra Ares aqui. Boa. Mais 20 de graça pra Ares. Ahn... Esses caras aqui, vizinhos, precisam ser destruídos. Dessa facção aqui. Mas como que eu vou fazer isso, ó? Esses caras aqui odeiam a gente. Esses malucos aqui. Hirian, Oropo. Eu tô pensando... Com... Com que exército a gente vai acabar com esses caras aqui, mano? Porque... Esse pessoal aqui tá meio que odiando a gente já, ó. Aqui tá verdinho aqui do lado. Aqui tá tranquilo. Mas aqui em cima, velho... Aqui... Esses caras aqui tudo odeiam a gente. É... Eu acho que eu vou mover o meu exército pra cá. E eu vou ajudar na campanha aqui em cima. A destruir esses inimigos aqui. Vão ser os próximos inimigos que eu vou destruir. Esses caras aqui de Alateia e Siparisso. Esses malucos aqui. Vamos lá. Decreto disponível em males. Putz, tem que consertar o que eu quebrei, né? Conserta aqui. Conserta aqui. Aqui é madeira. Ótimo. Um decreto disponível aqui. Custo de construção. Recrutamento. Satisfação e crescimento. Acho que satisfação e crescimento, né? Ordem pública. Agora eu tenho que anexar essas regiões aqui. Das ilhas. Só que eu tenho muitos aliados. Eu não vou conseguir fazer essa anexação facilmente. Construção disponível aqui. Não, não vou fazer nada. Mas eu vou fazer sabe o que? Eu vou fazer... Aqui é comida, né? Preciso de comida, doido. Alimento e crescimento. Todos os recursos. Vou fazer alojamento do caçador. Perfeito. Ah, é. Agora a gente tem muito mais bronze por turno. Que? Que que esse maluco tá saqueando aqui, mano? Maluco, olha isso. Exército neutro. Eu vou ter que me defender desse maluco aqui. Eu só não vou atacar esse cara aqui. Porque ele vai acabar com o meu... Com o meu exército na hora. Se eu atacar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Ih, acabou o nosso acordo com o Micenas. Depois eu tenho que ver isso. Vamos pegar um decreto real. Custo pra gente. Não quero isso, na moral. Custo pra gente eu acho merda. Custo de recrutamento pra unidades pesadas. Isso é interessante. Mais armadura pra todo mundo. Mais alimento pra toda facção. Cara, vou pegar isso aqui. Mais alimento pra toda facção. Esses que custam ouro são... São bem importantes. Vamos dar upgrade naquilo que importa agora. Aqui na nossa capital. Lacedemon. Vamos colocar ela grande cidadela. Vai gastar muito recurso, né? A lot of resources. Ouro. Vamos pegar isso aqui. Mina de ouro. A gente não movimentado. Ah, essa mulher aqui eu larguei no exército, né? Eu larguei no exército. Vamos pra cá. Oração do pavor. Ah, mas isso aqui só vai reduzir a moral dos caras, né? Não vai afetar eles. Pronto. Prejudica... Ah, ela ganhou um bônus. A nossa... A gente. Tá, agora é o seguinte. Se eu sair daqui... Isso é importante. Se eu sair daqui de cima... Eu posso me prejudicar. Pode ser que a gente tenha que enfrentar... Um exército aqui... Que vai nos atacar. Quem daqui nos odeia menos? Ah, o Aquiles tá bem aqui que é nosso aliado. Ah, esses caras estão... Esses dóricos estão tudo aqui, mano. Olha isso. Esses malucos tudo fazendo... Esses aqui não tem amigo nenhum, esses caras aqui, ó. Os caras não tem nenhum amigo, esses caras aqui. Acho que eu vou acabar com eles. Esses dóricos. Eles têm essa cidade aqui, eles têm essa cidade aqui, eles têm essa cidade aqui. E tem uma chamada Arne, que tá ali pra cima. Porém, tem esses caras aqui pra baixo também. Que são um problema. Esses caras aqui são um baita de um problema, mano. Acho que eu vou expandir pra baixo. Porque... Se eu expandir pra cima... Se eu expando pra cima, galera... Eu vou ter que... Me proteger aqui atrás. Na retaguarda, né? Então acho que expandir pra cá, pra baixo... É... A estratégia mais inteligente. Vamos recrutar mais um... Desses aqui com lança. Puts, mas custa bronze, né? Ai, ai, ai. Esse custa comida. Talvez seja bom ter um que... Talvez seja bom ter um baratinho, né? Pra compensar. Acho que não, né? Acho que tá bom. Vou recrutar... Aqui... É porque aqui é tudo mais caro também, né? Na hora de recrutar no Cult War... No Cult Warms. Esse cara aqui é fraco. Cadê o Menelaus? Tá chegando. Aqui tem unidades de Minotauros. Culto de Zeus tem que estar nível 3. Deixa eu dar uma olhada. Olha, o Culto de Zeus é interessante, né? Satisfação por aliança defensiva ou militar. É uma parada interessante de se ter. Eu queria terminar esse episódio em guerra com esses caras aqui em Minoa. E unificando Ciclades. É isso que a gente vai fazer, galera. É isso que a gente vai fazer. O meu medo é um exército desses caras sair daqui e invadir as minhas ilhas aqui em Knossos. Eu vou ficar muito chateado. Ah, eu vou ficar chateado. Micenas. Micenas precisa de bronze. E se eu der... Eu não tenho nem grana pra dar pra eles. Eu posso... Não tenho nem grana pra dar pros caras, velho. Ah, tá. Toma aí. Toma comida aí. Só pra manter... Só pra manter o meu bronze em cheque ali em cima. Beleza. Vamos passar o turno mais uma vez. Ah lá. 500 de alimento. Conseguimos um dos decretos mais... Estórios foram destruídos. Mano, esse cara não vai parar de saquear aqui, não? Ah... Esse maluco tá lá em cima. Maluco, eu vou acabar com você. É isso que você quer, então? O exército do cara tá saqueando minha terra que nem um cachorro aqui. Beleza, eu vou acabar com você, então. Cadê meu exército aqui? Dá pra você parar? Can you stop, please, motherfucker? War is my business. Só tem... Só tem... Maluco aqui. Deixa eu ver aqui como é que estão as pesquisas antes de iniciar qualquer treta aqui. Vamos pegar... Vamos pegar bônus aqui de unidade infantaria pesada. Vamos ver como é que tá a diplomacia com esse cara, esse tal de Rizzo. Que é... Que é bárbaro e tá lá em cima enchendo a porra do saco da gente. Uma hora a gente vai ter que matar esse maluco. Ah... Ameaça estratégica ascendente neutra... Olha, cara. Pilar Troiano. Ah, desgraçado. Tá bom. Tá bom. Vem pra cá. Declara a guerra. Vou chamar meus amigos pra matar você, cuzão. Até que enfim você criou coragem. Caraca, mano. Que otário. Olha. Eu vou destruir esse teu exército aqui... Na boa. Basta algumas cabeças. Aprende aí, maluco. A não ficar saqueando o território dos outros aí, otário. Me deixe em paz, babaca. Bom, eu tô em guerra com ele, mas ele tá tão longe de mim. Ó, ele tem um navio aqui. Ele tem um navio bem aqui, ó. Um exército fraco. Fraquinho. Ah, não. Esse aqui é outro cara. Aqui é Micenas. Beleza. Eu tô tranquilo. Tô safe. Menelaus, rei dos cornos, vem aqui. The king of the... The king of the bulls. No próximo turno a gente começa nosso ataque. Cadê meu exércitozinho? Principal. Principal não, né? Secundário. Já vamos iniciar aqui, então, nossa invasão dessas terras aqui no próximo vídeo, né? Deixa eu ver se eu posso recrutar unidades melhores. Rapaz, eu posso recrutar unidades melhores. Eu vou mandar embora esses machadeiros aqui. E vou recrutar os machadeiros. Putz, eu não tenho. Acho que eu vou recrutar os caras da clava, né? Vamos ver aqui, ó. Esses aqui causam medo. Olha que interessante. O machadeiro é até bom. Mas esses caras causam medo. E eles são leves. Eu prefiro esses caras aqui do que ter machadeiros. E aqui nesse exército aqui, eu acho que eu vou fazer uma parada mais tranquila. Eu vou fazer um exército de suporte. Um lanceiro e tudo mais. Aqui em Bilar, talvez eu dê upgrade na cidade, mas vai ficar muito caro. Deixa eu ver aqui. Eu preciso atualmente de madeira e dinheiro, né? Pera aí. Qual cidade dá mais madeira? É aqui. Beleza. Dinheiro, no caso... Pedra também, mas acho que nem tanto, né? Vamos dar upgrade mesmo assim em pedra, vai. Só pra gente não ter dificuldade em dar upgrade em nada mais pra frente. Ficamos sem grana. O cara aqui, o podinível. Como só tem suporte nesse exército dele, mano... Eu vou fazer um exército defensivo. Caminho de Atena. Pronto. Faz um exército defensivo aqui, mano. Esse exército vai ser do caralho. Vamos lá. Ok. Olha que interessante. Tem um exército do meu inimigo vindo aqui, galera. Tem um exército do meu inimigo vindo bem aqui, ó. Talvez eu não vá conseguir... Talvez eu não vá conseguir invadir agora o território que eu queria. A mulher é o podinível aqui. Porta-voz, o divino. Moral pra unidades inimigas. Quantidade de ouro recebida. Vamos botar isso aqui. Vamos roubar dinheiro. Vamos pegar uns missiles aqui com esse exército aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro tá bom. Acho que fundeiro tá bom, né? Eu não vou pegar arqueiro, não. Fundeiro é melhor. Pronto. Quatro fundeiro. Olha isso. O cara tá vindo bem aqui. Dá pra eu atacar ele ali? Vamos pela água. Eu acho que eu consigo atacar aquele maluco ali. Enquanto isso, a gente planeja uma defesa mais forte aqui nessa região. O Menelaus tá chegando. Melhoria de povoado, blá, blá, blá. Eu preciso de comida. Vamos dar upgrade aqui. Comida é importante. Comida é o que vai manter meu exército lutando. Cadê o exército do cara? Ih, mano. Cadê o navio que tava aqui? Eu odeio quando isso acontece, galera. Eu tô prestes a atacar um cara. O navio dele desaparece. Vamos chamar os parça do crime pra guerra. Vambora. Pronto. Minou. É nossa. Olha as unidades troianas, como é que são bonitas. Todas azuis. É nossa. Não falte agora. GG. Nossos arqueiros estão ganhando tanto nível. Beleza. Eu não vou espoliar, vou só ocupar. É nossa. Minoa é nossa. Eu preciso agora de Minotauros. Só que o culto de Zeus tem que estar nível 3, né? Vamos desfazer esse prédio. Não, não precisa desfazer, não. Já desfazemos aqui. Aham. Ganhamos um talento. Essa invasão foi bem sucedida porque o maluco saiu, mas eu queria ter enfrentado ele. Parece de Atena, mas dando em cerco. Isso aqui é tudo talento meio merda, né? Não vale a pena esses talentos. Vamos pegar veterano de batalha. Vai dar HP pro Menelau. Bom. Zeus precisa ser adorado. Caramba, nível 3 que precisa estar o culto dele, mano. Aí é complicado, né? Eu não tenho ninguém nível 3 ainda pra poder ter o culto desses caras nível 3. Vamos usar a prece de Ares porque a gente tá em guerra. Como a gente tá em guerra, a gente precisa do apoio do deus da guerra. Vamos passar o turno. Vamos recrutar um arqueiro melhor aqui. Pra suprir esse... Agora a gente vai ter 4 arqueiros no exército. A gente tem um full stack aqui. O cavalinho vai servir pra ajudar caso precise. Demoleão tá aqui na dele. Vamos passar o turno, mas... Pera aí. Tem um decreto disponível aqui. Aqui, menos custo de recrutamento. Ou não? Recurso da província, vai. Aqui tem madeira, comida. Mais recursos aqui. Construção disponível em Madares. Pronto. Revolta iminente. Eita! Aqui? Duvido, mano. Eu tô aqui. Não vai ter revolta, não. Ah, o agente inimigo fez a revolta. Naquele turno que ele sabotou aqui. Vamos passar. Aê! Prece de Ares atendida. Ah, perdi nível com Zeus. Teve uma rebelião. Cadê o exército dos caras que era pra ter aparecido aqui? Os navios foram pra onde, mano? Eu tô com medo desse maluco me atacar. Ahn... Não consigo ir atrás do cara. Beleza? Vamos vir pra cá, pra fronteira. Ou a gente cerca o maluco aqui. Vamos cercar o maluco bem aqui? Que aí a gente pega esse exército dele aqui. É o seguinte. Eu posso vir direto pra cá. E tomar essa região aqui. Agora eu tô naquela dúvida mortal, né? Eu vou ter que ir direto ali e tomar a região, né? Ai, ai, ai. Eu vou precisar de uma guarnição aqui. Que proteja essa cidade aqui. Pra... Pra gente não ter problemas na hora de avançar. Vamos lá. Os caras, eles... Os caras desapareceram. Essa... Rebelião aqui, sendo muito sincero... Deixa eu definir aqui. Definir que o meu aliado tem que destruir essa rebelião pra mim. Que aí eu acho que ele vai me ajudar. Ou não. Ou não. Às vezes o aliado faz umas cagadas. Que vai... Eu vou te contar, mano. Vamos vir pra cá. Eu tô sem o bônus de Poseidon pra navegar pela água. Droga. Tô com o bônus de Ares. Talvez eu vá morrer aqui. Tô no mar aberto. Ah, não. Tô vivo. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Vamos dar upgrade nos recursos. Se tiver pra dar upgrade. Manutenção. Isso aqui é ruim. Isso aqui é pra fac... Isso aqui é pra província. Eu preciso de coisas pra facção. Não. Trinácia. Porra, Trinácia. Só tem construção ruim aqui pra fazer. Tá bom. Opa. Não, é só coisa ruim, mano. Vamos passar de novo. Olha isso, doido. O que esse cara quer? Ele quer pedra pra caralho e dinheiro. Cara, não. Tipo... Eu não posso te dar toda essa pedra aqui. Desculpa. Desculpa. Olha, esses caras aqui também querem. Não, cara. Foi mal. Não. 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 Aqui, meu aliado derrotou os revoltosos aqui em cima. Obrigado. Vamos acabar com esses malucos aqui. Oh, um exército. Galera, é o seguinte, mano. No próximo vídeo, a gente acaba com esses malucos aqui, mano. No próximo vídeo, a gente acaba. Eles têm gigantes arqueiros. Eles têm gigantes lanceiros com armadura. Cara, eu definitivamente vou querer tomar essa região pra mim. Pra eu poder ter esses gigantes pra mim. Mas, no próximo vídeo, a gente luta com esses caras, tá? Fui. Tchau. Tchau. E aí Tchau.